Música Definidos os critérios para importação de produto à base de canabidiol em caráter excepcional. A resolução da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, foi publicada na edição desta sexta-feira do Diário Oficial da União. De acordo com o documento, a importação somente poderá ocorrer com a prescrição médica com indicação de tratamento de saúde. A importação pode ser feita por uma unidade ligada à área de saúde pública ou ainda por operadora de plano de saúde e também por entidade que represente os pacientes. Antes, é necessário que o paciente esteja cadastrado no site da Anvisa. O cadastro é válido por um ano e pode ser renovado com a apresentação de um novo laudo e de uma nova prescrição médica. Os pacientes que já têm autorização temporária para a importação do produto terão até o prazo final de validade para pedir um novo cadastro. Para mais informações, acesse o site da Anvisa. De Brasília, Daniela Almeida. Atenção! 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 O que é isso?